Varimê, meu pai, eu varimê Varimê, meu pai, eu varimê Varimê, meu pai, eu varimê Não vão se matar, meu pai, eu varimê Pula a perna de um cungu, meu pai, eu varimê Varimê, 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 meu pai, eu varimê Oi, eu varimê, eu varimê O ardem, meu pai, o ardem, 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 o ardem. o um forte Mata meu pai, gente, é o arê-lê Ó, vambora Arê-lê, arê-lê, arê-lê Arê-lê, arê-lê, arê-lê Botou